Neste vídeo aqui eu vou te mostrar todos os desenhos do quadro Toonstorial. Mas antes eu preciso te explicar o que é o quadro Toonstorial, não é mesmo? É a playlist aí do meu canal onde eu agrupo todos os vídeos que eu falo sobre materiais de desenho, dicas de como você desenhar melhor e também passo a passo para você desenhar os seus personagens favoritos. E eu já trouxe aí no quadro personagens do Brawl Stars, do Fortnite, do Bob Esponja e de vários outros desenhos animados famosos. E antes de eu começar a mostrar os desenhos um por um, eu queria te dizer que o método de escolha do Toonstorial é o seguinte, você comenta aí no vídeo o desenho que você gostaria que eu desenhasse, por exemplo, ah, eu curto muito o Pikachu, desenha o Pikachu aí. E daí o que eu faço? Eu pego essas sugestões e largo em uma enquete na aba Comunidade, e os vencedores acabam sendo desenhados por mim. E eu já vou começar te mostrando aqui esse desenho que eu fiz para o vídeo, tudo sobre canetas Poscas. Saiba como e onde usá-las. As canetas Poscas são super versáteis, você pode usar elas para customizar basicamente qualquer coisa. Por exemplo aqui, esse aqui é um vidrinho que eu customizei com elas, ficou super legal. Eu também já customizei um pedaço de madeira, já customizei uma caixinha, já customizei pastinhas. Então é uma caneta fantástica, um material de desenho incrível, que eu já trouxe aqui no quadro do Toonstorial, beleza? Esse desenho aqui é o processo de contorno dele. Eu usei essas filmagens para fazer aquele vídeo lá, 5 dicas simples para você contornar melhor seus desenhos. É um dos vídeos mais vistos do meu canal, um dos mais legais, e ele é incrível porque ali nele é um vídeo de 3 minutos, e nele eu te trago aí umas dicas muito boas para você pegar a mãe aí de como usar as suas canetas nanquinhas, suas canetinhas, pode ser até uma caneta Bic, para você dar um contorno legal para os seus desenhos, beleza? Esse desenho aqui é do bom e velho barato versus caro. Desse lado eu colori com marcadores Magic Color e desse lado com os marcadores Sis Graph. Dá para ver que a diferença aí é gritante entre eles. O Magic Color custa cerca de 3 reais cada e o Sis Graph cerca de 10 reais cada. É óbvio que o de 10 reais ia ser bem melhor, né? E o Sis Graph são essas canetinhas aqui, olha só, elas são marcadores, canetinhas à base de álcool e possuem duas pontas. Uma é essa ponta fina aqui, né, que é para você fazer detalhes, e outra é uma ponta chanfrada para você cobrir uma parte maior do desenho em um intervalo menor de tempo. É bem útil essas duas pontas, funciona super legal e eu gosto muito dessa canetinha. E como eu falei, aqui no quadro do tutorial eu trago aí um passo a passo de como você pode desenhar alguns dos seus personagens favoritos. Esse aqui é da skin Astrojack, Travis Scott Astrojack do Fortnite. Eu desenhei a skin dele aí junto com alguns dos meus personagens, ficou bem bacana, bem colorido. Vamos para o próximo. Como desenhar o DJ Deadmau5. Esse aqui também foi para um evento do Fortnite que eu fiz esse vídeo, queria fazer um show ao vivo lá, né? E daí eu já aproveitei para desenhar ele aí para o quadro do tutorial. Ficou bem bacana, também bem colorido, ele junto com alguns dos personagens do universo Tonstopia mandando bala aí no som. Agora vamos para o próximo caderno porque lá tem bem mais desenhos desse quadro, então bora! Eu te prometi mais desenhos e você vai ganhar mais desenhos. Se liga só, os piores marcadores do mundo. Para esse vídeo aqui eu colori com os marcadores Magic Color, que são, como eu já falei, são os marcadores mais baratos do mercado. E é uma espécie de tutorial que eu fiz aí sobre eles. Você pode conferir aí no meu canal, na playlist Tonstorial, obviamente. Vamos para o próximo. Até marquei aqui, usei um marca páginas exclusivo do Tonstopia para chegar aqui mais rápido. Esse aqui é do vídeo Não Sabe o Que Desenhar? Esse também ficou um vídeo muito legal, muito legal mesmo. Por quê? Porque era um dia que eu não tinha a mínima ideia do que eu ia desenhar. Realmente eu estava na dúvida, eu estava com aquele bloqueio criativo, sabe? E eu usei uma técnica, uma técnica especial que eu mostro nesse vídeo. E eu fui do nada para isso aqui. Olha só que bonito. Esse desenho ficou super legal, eu colori com os marcadores Magic, ou desculpa, colori com os marcadores Sysgraph. E o resultado ficou incrível, muito bacana, muito colorido. Vamos para o próximo? Tá aí, ó. Como desenhar o Goku e o Naruto em estilo Cartoon? A minha intenção não foi reproduzir eles igualmente aí como eles são, né? E sim no estilo Cartoon, no estilo parecido aí com o do meu canal, para deixar a parada mais divertida, né? Vamos para o próximo. Como desenhar a skin Watson Surge, do Brow Stars? Esse aqui eu fiz quando ele lançou, né? Então o vídeo bombou, pegou bastante visualização. E eu acho legal aí, os personagens do Brow Stars, eu acho eles bem bacanas, eu acho que eles têm um estilo de desenho parecido com o meu. Então encaixa bem. Então se você tem uma sugestão de skin aí para mandar, já manda nos comentários. Vamos para o próximo. Próximo, como desenhar o Bob Esponja? Também mais um passo a passo, esse aqui bem detalhado, um vídeo mais longo aí, acho que tem uns 7, 8 minutos. E eu vou lá, tintim por tintim, te ensinando a chegar num resultado parecido com esse, que é o nosso querido calça quadrada. Próximo desenho, como desenhar a skin Powerhouse, do Fortnite? E eu escolhi ela porque eu gosto muito de armaduras, eu sou fã de ficção científica, eu gosto muito desses jogos que se passam no espaço, e os personagens usam umas roupas, assim, metálicas, por exemplo, o Mass Effect. E então, quando eu vi essa skin, eu achei ela muito maneira e resolvi trazer ela aí também para o quadro, um tutorial. Chegou a vez do Coringa, um dos vilões mais famosos de todos os tempos. Eu desenhei ele aí porque ele também chegou no Fortnite, estava no hype, né? E eu gosto muito do Coringa, eu gosto muito do Batman, acho ele um personagem muito massa. E o resultado ficou bem bacana, eu gostei muito. Eu colori com os marcadores Le Plume, não foi com o Cisgraf, né? Aqui foi com o Le Plume, que é um marcador um pouco diferente, tem uma ponta pincel. E eu gostei muito do resultado. Bora para o próximo? Vamos lá! Como desenhar a skin Lul do Brawl Stars? Um desenho bem fácil de fazer, bem simples, e o resultado ficou legal. É um personagem divertido aí, tem uma carinha bacana, engraçado. E qualquer um pode desenhar ele, é só você seguir o meu passo a passo e você consegue, beleza? E por enquanto, esses são os desenhos do quadro Toon tutorial. Vamos aumentar a coleção, galera. Vamos comentar aí qual desenho você quer que eu traga no próximo episódio. E se sua sugestão for legal, for bacana, eu vou colocar lá na enquete e o vencedor vai aparecer aqui. Então, manda isso, manda sua sugestão e vamos que vamos, beleza? Era isso aí que eu tinha para te mostrar no vídeo de hoje. E espero que você continue assistindo os meus vídeos e curtindo o meu canal.